Eu faço um peço, mas fiz o som de governar as eliminadas do lado. Eu me pergunto, eu estou aqui, né? Eu estou com o senhor mais para se divertir com a sua própria opção de porta do que o meu. Eu preciso ter um peço. Quem é o meu peço? Não, eu preciso ter um peço de 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 um peço. Não, eu preciso ter um peço de 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 um pe Obrigado.